Antes a internet no colégio do Bruno em BH sofria com lentidão, estabilidade e invasões de hackers. Mas com link dedicado e banda larga de fibra ótica da Algar Telecom, tem internet de sobra para aulas e alunos, o site está sempre disponível e a rede está segura contra ataques. Qual é a nota da Algar, Bruno? Nota 10. Agora eu não levo mais problema para casa. Para resolver seu problema, a Algar Telecom tem soluções completas com atendimento especializado em micro e pequenas empresas. Obrigado.